E você conheceu diversos atores e atrizes, tipo, no primeiro filme que você fez, você já tinha o Rodrigo Santoro atuando com você. Tipo, acho que ninguém deu essa sorte na vida. E depois, em outros filmes, você foi sempre atuando, você fez uma série da Globo, só com atores globais famosos. Você fez Segunda Chamada, é que é a mesma série da que eu sou. Você fez Dez Horas para o Natal, com um monte de ator famoso. Você aprendeu muito com eles? Como foi isso? Sim, eu acho que... Ai, sim, eu fico bovinha falando disso. Sim, porque eu sempre acabo me inspirando muito nessas pessoas. Às vezes, não necessariamente são atores super famosos, mas acho que eu me inspiro muito neles. Tipo, o Rodrigo Santoro, eu vi ele atuando, e olha que eu tava dormindo na cena que ele contracionou comigo. Mas, eu vi ele atuando, e tipo, eu falo, ele é muito bom. E aí, eu fico prestando atenção em cada movimento que ele faz. Então, assim, eles se tornam muitas inspirações. Ainda mais assim, quando eu vejo na televisão, já são inspirações. Quando eu tô contracenando com a pessoa, é mais adrenalina ainda, sabe? Adrenalina ainda. É mais adrenalina ainda. É mais adrenalina ainda. É mais... tá pertinho de mim, sabe? É um choque. Sim, então eu acho que eu aprendo muito com essas pessoas. Eu acabo me inspirando muito com essas pessoas. Eu falei com ela agora também. E eu me inspiro muito nessas pessoas. Então, sim. E aí, eu vou te dar um vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo.